Salve, salve galerinha do canal de Carona com José! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no centro de Divinópolis, parado aqui perto de um posto de gasolina, um posto soberano. Hoje eu estou de... como que eu posso dizer? Eu estou fazendo uma viagem especial hoje. Então, eu estou aqui por alguns instantes, eu vou ficar parado aqui e depois, talvez, eu vou fazer mais um vídeo e emendar com esse aqui e ver o que vai dar. Então, só para vocês apreciarem a paisagem aqui, o posto soberano que eu disse para vocês é esse aqui. Então, esse aqui fica na esquina da Pernambuco com Amazonas. Acho que é isso mesmo, Pernambuco com Amazonas, esse posto. E a parte interessante desse posto, galera, é que no final de semana tem uma promoção muito bacana aqui de preço de combustível. Geralmente, a fila no domingo aqui é o dia inteiro de fila. Eu, para te ser sincero, poucas vezes eu vim aqui nesse posto, mas dá a dica. Eu não sei como que é o procedimento exato aqui, mas eu vejo uma fila aqui e eu fiquei sabendo que é promoção de preço especial no final de semana, no domingo. Pelo que eu não sei se procede, não sei a procedência disso, certo? Então, vamos curtir o movimento aqui. Hoje está tranquilo, está vazio, a rua está toda parada. Então, nem tem movimento nenhum aqui hoje. Mas vamos apreciando aqui. Vocês podem observar, quase não tem carro. O céu está relativamente claro. Está nublado. E aqui, vamos nós, sexta-feira, aqui no centro da cidade, em Divinópolis. Hoje é dia 25 de janeiro de 2019. Agora são exatamente 16 horas e 20 minutos. A temperatura está em torno de... Ah, não sei. Acho que estão uns 35 graus por aí, aproximadamente. Não sei. A sensação térmica é muito grande. Vamos apreciar aí, galera. Aqui uma filinha de carro no sinal, mas tudo normal, dentro do que é esperado mesmo. Até daqui a pouco. Fica aí curtindo a paisagem. Aí você vai direto na fila? Você tem que pegar a fila de novo, Leandro? Agora eu estou na hora, mas eu tenho que ir para a fila de novo. Ah, tá. Então, galerinha, um salve e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.